Música Alô galera Se você não conhece meu novo canal aí ó Tá na hora de conhecer O link tá abaixo desse vídeo aqui ó Na descrição desse vídeo aqui Lá tem vaquejada, cavalgada Cultura nordestina aí, muito mais aí hein Vai lá, se inscreva Aproveita e se inscreva também hein Valeu Música Do jeito que coisa vai Não dá mais pra aguentar Quando eu sei que você sai Precisamos conversar Já me decidi Não vou mais brigar Eu agora resolvi Com você me aceitar Você decide Se fico ou se vou Você decide Se ainda quero meu amor Você decide Se fico ou se vou Você decide Se ainda quero meu amor Do jeito que coisa vai Não dá mais pra aguentar Não dá mais pra aguentar Não dá mais pra aguentar Quando eu sei que você sai Você decide Se ainda quero meu amor É a banda montagem É a banda montagem Só um sucesso Do jeito que coisa vai Do jeito que coisa vai Não dá mais pra aguentar Quando eu sei que você sai Precisamos conversar Precisamos conversar Eu só me decidi Não vou mais pra aguentar Não vou mais brigar Não vou mais brigar Eu agora resolvi Com você me aceitar Você decide Se fico ou se vou Você decide Se ainda quero meu amor Você decide Se fico ou se vou Você decide Se ainda quero meu amor Do jeito que coisa vai Não dá mais pra aguentar Quando eu sei que você sai Precisamos conversar Deixa-me decidir Não vou mais brigar Eu agora resolvi Com você me aceitar Você decide Se fico ou se for Você decide Se ainda quero meu amor Você decide Se fico ou se for Você decide Se ainda quero meu amor Você decide Se fico ou se for Você decide Se ainda quero meu amor Você decide Se fico ou se for Você decide Se ainda quero meu amor Na bunda mora tudo Segura aí, vamos a 120, a 120, pode puxar Próxima sexta-feira tem banda montagem lá na quadra do Conjunto, Solidade 1 Lembro do dia em que eu te conheci, no começo que te fez A alegria que vivemos, era eu, você e o amor Lembro daquela luz e ao lugar, quando junto caminhamos Na areia nos amamos, eu só nasceu e a gente estava lá Como não conseguia esquecer, se eu te amou, se eu te chamou Se quero tudo outra vez, como eu posso te esquecer Se eu te amou, se eu te chamou Se quero tudo outra vez Lembro do dia em que eu te conheci, no começo que te fez, alegria que te fez Era eu, você e o amor Lembro daquela luz e ao lugar, quando junto caminhamos Na areia nos amamos, eu só nasceu e a gente estava lá Como eu posso te esquecer, se eu te amou, se eu te chamou Se quero tudo outra vez, como eu posso te esquecer Se eu te amou, se eu te chamou Se quero tudo outra vez Se quero tudo outra vez Como eu posso te esquecer Se eu te amou, se eu te chamou Se eu te chamou Se quero tudo outra vez Como eu posso te esquecer Se eu te amou, se eu te chamou Se quero tudo outra vez Sexta-feira próxima Tem toda a montagem no Conjunto Solidário 1 Lá na quadra Próxima sexta-feira tem banda montagem lá na quadra do Conjunto Solidário 1 Todo mundo lá Promoção Jair Abraça a todo o povo Também um abraço a Ludo Gero Dói demais no meu coração Só fico falta meu bem de você Não tenho paz, vivo sem razão Tudo é tão triste, não sei existir Vem me dar o seu carinho Vem se vir o meu calor Vem, meu bem Vem, meu bem Não me faça sofrer tanto assim Vem, meu bem Vem, meu bem Quero de mais só você pra mim Vem, meu bem Vem, meu bem Não me faça sofrer tão assim Vem, meu bem Vem, meu bem Quero de mais só você pra 350 quilômetros! Segura-me! Dói demais o meu coração Sofri com mal no meu bem de você Não tenho paz, vivo sem razão Tudo é tão triste, não sei existir Vem, me dá no seu carinho Vem, te tiro o meu calor Vem, meu bem Vem, meu bem Não me faça sofrer tanto assim Vem, meu bem Vem, meu bem Quero de mais só você pra Vem, meu bem Vem, meu bem Não me faça sofrer tanto assim Vem, meu bem Vem, meu bem Quero de mais só você pra A roça, leve Vem, meu bem Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é bem melhor, é o forró. 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 O que é bem melhor. O que é bem melhor, é o forró. 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 Júnior Pomba, segura o Júnior Pomba, que ele abraça. Vem, me diga sim, nunca diga, não. Tudo difícil no coração Que só bate com você assim Mas fica comigo, fica comigo Vim, que eu tenho muita pontada Vem com que canto em qualquer lugar Tenho certeza que você vai gostar Mas fica comigo, fica comigo Por você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em seus braços Vale tudo por você Se quiser, eu vou buscar a lua Para ela ser tua Ou só me tem que ser Por você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em seus braços Vale tudo por você Se quiser, eu vou buscar a lua Para ela ser tua Ou só me tem que ser Se quiser, eu vou buscar a lua Se quiser, eu vou buscar a lua Se quiser, eu vou buscar a lua Alfa, ho! A chuva chegou, a seca acabou, vi o chave do sertão O mato que desceu, os ricos se chão, vi o flor e o nosso chão A seca se foi, levando o amor e saiu por aí Acabou da tristeza, fazendo sorrir o meu cariri Cariri que eu amo, cariri que eu canto esse louco por si Cariri que eu amo, cariri que eu canto esse louco por si Cariri que eu amo, cariri que eu canto esse louco por si Cariri que eu amo, cariri que eu canto esse louco por si O chuva chegou, a seca acabou, o chaveiro e o sertão O mar desceu e floriu nosso chão A seca se foi, levando com a fome e saiu por aí Acabando a tristeza, fazendo sorrir o meu cariri Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Oi! Tá todo mundo com sua bichinha! Ô, meia! Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Cariri que eu amo, cariri que é canto, eu sou louco por si Eu vi no teu olhar quando te olhei Teu sorriso me envolveu Foi para mim uma emoção Então me alcançoei pra começar Descobri no seu olhar Um grande amor e uma paixão Então nasceu amor que eu te sonhei Há quanto tempo eu esperei Por esse momento tão bonito Então nasceu amor que eu te sonhei Há quanto tempo eu esperei Por esse momento se é proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Senti no teu olhar quando te olhei Teu sorriso me envolveu Foi para mim uma emoção Então me alcançoei pra começar Descobri no seu olhar Um grande amor e uma paixão Então nasceu amor que eu te sonhei Há quanto tempo eu esperei Por esse momento tão bonito Então nasceu amor que eu te sonhei Há quanto tempo eu esperei Você se amou se é proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Se que é proibido Se que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido O forró tá ficando lindo Amor proibido Sinto Pumba Gravando banda montagem Era um som também presente aí A galera todinha gravando Banda montagem A banda do momento E que eu não devo me postar Nesse rebelência, vamos remexer Eu sei que o tempo vai sentar saudade Mas eu tô ao meu lado, que eu quero você Ligando o meu, que eu não vou me postar Eu sou que o seu aluno pode enlouquecer Eu não vou com você, que meu desejo Mas eu tô ao meu lado, que eu quero você Ai, 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 ai Bólimpon, eu não quero você Ai, 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 ai Ligando o meu, que eu quero você Ai, 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 ai Bólimpon, eu não quero você Ai, 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 ai Ligando o meu, que eu quero você Felicidade, botando o meu peito Mano de fazer Mas eu não devo me postar Como eu tenho testört Mas eu tô ao meu lado, que eu quero você Ai, 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 ai Ligando o meu, que eu quero você Ai, 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 ai Diga, mande, eu não quero você Ai, 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 ai Ligando o meu, que eu não quero você Ai, 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 ai Ligando o meu, que eu não quero você Ficando com medo no palmas caro Nesse rebelência vou conhecer Faz tanto tempo na situação da rua Mas é do meu lado, quero você Vem cá, meu peito no palco Ai, eu mesmo se a água, não tem lo que ser juroce do meu povo que tem Deu o seu desejo, mas eu tô meu lado Eu quero você Ai, 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 ai Nunca me engano, quero você Duco, meu nego, quero você Vem cá, meu nego, quero você Eu com os duco, meu nego, quero você Eu com o seu physiological Eu vou soltar nesse tempo somente Eu vou do meu lado, eu quero você Ai, 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 ai Não vou limpar o meu ser de mezer Ai, 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 ai Eu quero ver que eu quero você Ai, 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 ai Não vou limpar o meu ser de mezer Ai, 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 ai Eu quero ver que eu quero você Logo mais, logo mais sábado Logo mais, manda montagem na cidade de toros Desce do abacaxi Venha na sua porra Venha na sua porra Vem oまあinho até cocer o suor Venha na sua porra Venha na sua porra Venha no agradinho até cocer o suor Venha ver o amor Só se for agarradinho Para sentir o teu calor Eu quero o teu carinho Quero um pouquinho de amor Eu vou te esperando, amor Vem, 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 vem A sua mãe está tocando Convidando a gente pra charrar Vem dançar forró, vem, 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 vem Vem dançar forró, vem dançar forró 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 Melo com terra Venha seu porrô, venha seu porrô Venha garotinho até vencer o suor Venha seu porrô, venha seu porrô Venha garotinho até vencer o suor Venha meu amor, tanto de mim Vem me espetar até vencer o suor Venha meu amor, tanto de mim Me espetar até vencer o suor Só se for a garotinho Para sentir o teu calor Eu quero o teu carinho Quero um pouquinho de amor Eu tô te esperando, amor Vem, meu Deus, vem me amar A sua fone está tocando Invita-se pra dançar Vem dançar forró, vem dançar forró Vem dançar aqui o apetece esse ló Vem dançar forró, vem dançar forró Vem dançar aqui o apetece esse ló Vem à tua cor tranquilidade Vem me apetar, mas eu pego 세계 Vem à tua cor, ó Jesus de mim Vem me apetar, mas eu pego сразу pra mim Vem a meu amor, doce de mim Vem me sentar, doce de um bolo pra mim Vem a meu amor, doce de mim Vem me sentar, doce de um bolo pra mim Vem me sentar, doce de 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 mim Amor, vamos lá para a vida e não esquecer Amor, uma pala para o seu, amor Música Música É que se viçoar, que se vai bem É danado de gochoso, o que eu sei que essa levada tem Coladinho no teu corpo, vou mexendo devagar O meu coração não quer mais ficar varado Parece que controla, tem que ser feliz, um só te achar Te levo pro farro, te levo pra dançar Te levo pra todo lado, quero ficar com você Quando a noite cair, nosso tempo suje até o amanhecer Te levo pro farro, te levo pra dançar Te levo pra todo lado, quero ficar com você E quando a noite cair, tá pegando fuzil até o amanhecer Música 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 Te levo pro farro, te levo pra dançar Te levo pra todo lado, quero ficar com você E quando a noite cair, tá pegando fuzil até o amanhecer Atenção, tesoureiro Ferreira Atenção, diretor, tesoureiro Ferreira, vai aparecer Na diretoria Música 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 Ser quente de suado, se vai bem É tomado de gochoso, o prazer que essa levada tem Coladinho do teu corpo, vou mexendo devagar O meu coração, nunca mais fica parado Parece que encontrou O chá, chá, chá Te levo pro farro, te levo pra dançar Te levo pra todo lado, quero ficar com você Quando a noite cair, nós podemos festir até o amanhecer Te levo pro farro, te levo pra dançar Te levo pra todo lado, quero ficar com você Quando a noite cair, nós podemos festir até o amanhecer Te levo pro farro, te levo pra dançar Te levo pra todo lado, quero ficar com você Quando a noite cair, nós podemos festir até o amanhecer Música Música Olha aí, a gente vai lembrando a galera que domingo tem grande domingueira Aqui na camanda com a equipe som, dance mix Lembrando que no próximo domingo Será as suas horas É isso, Ferreira? Legal Quando a montagem vai me soltar assim Vamos lá pro chão, meu filho O jeito de menina, corpo de mulher Bruto proibido, todo mundo quer O gosto de pecado que tentou a não Às vezes a medo pobre, veneno do coração Sonho acordado, beijo em teu corpo Todo o meu conforto que me dá prazer Água crescendo é que mata minha sede E por muitas vezes eu quero viver Ei, 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 todas as minhas sonhas, fundos de ilusão Ei, 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 vem pra dar uma chance a esse coração Ei, 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 todas as minhas sonhas, fundos de ilusão Ei, 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 vem pra dar uma chance a esse coração O jeito de menina, corpo de mulher Bruto proibido, todo mundo quer O gosto de pecado que tentou a não Às vezes a medo pobre, veneno do coração Sonho acordado, beijo em teu corpo Todo o meu conforto que me dá prazer Água crescendo é que mata minha sede E por muitas vezes eu quero viver Ei, 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 todas as minhas sonhas, fundos de ilusão Ei, 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 vem pra dar uma chance a esse coração Ei, 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 todas as minhas sonhas, fundos de ilusão Ei, 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 vem pra dar uma chance a esse coração Isso! Já pergou? Cheio de menina, corpo de mulher Bruto proibido, todo mundo quer O gosto do pecado que tentou a não Às vezes a medo pobre, veneno do coração Sonho acordado, beijo em teu corpo Todo o meu conforto que me dá prazer Água crescendo é que mata minha sede E por muitas vezes eu quero viver Ei, 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 todas as minhas sonhas, fundos de ilusão Ei, 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 vem pra dar uma chance a esse coração Ei, 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 todas as minhas sonhas, fundos de ilusão Ei, 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 vem pra dar uma chance a esse coração Ahoy! Música Minha mulher de que réu de não viu Com os colegas de trabalho eu vou falar Vou chegar um pouco no sábado em casa, viu? Não precisa esperar pra nós jantar Eu muito furo, não te respondeu Eu não sei se tu me derrubar e dançar Eu já ganhei, não sei se tu me derrubar E o seu trabalho eu quero falar Não dá pra conversar, não dá pra repetir O seu pé que eu faço com você, minha mulher Eu já ganhei, não sei se tu me derrubar, não sei se tu me derrubar Eu já ganhei, não sei se tu me derrubar Amor, uma palavra eu penso Amor, alguém já não me derrubar, não sei se tu me derrubar Eu já ganhei, não sei se tu me derrubar Vou chegar um pouquinho no sábado em casa, viu? Não precisa esperar pra nós jantar Eu muito furo, não te respondeu Eu não sei se tu me derrubar, não sei se tu me derrubar Eu já ganhei, não sei se tu me derrubar Eu já ganhei, não sei se tu me derrubar Amor, uma para a vida só 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 Ai, ai, ai Amor, uma para a vida só 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 Boa!